Nem todo desafio exige cálculos avançados para sua resolução. Eu vou fazer aqui um desafio a sua perspicácia na solução de um enigma, sem grandes cálculos. O desafio consiste no seguinte, nós temos aqui um transferidor e temos aqui um indicador de cristal. E nós vamos ter respostas de 1 a 5 para a posição que eu colocar este indicador de cristal aqui. E vocês deverão descobrir qual é o enigma. Então vamos começar, hein? Prestem muita atenção. 4! Mesmo com isso, nem todo mundo entende. 2! Agora é esse aqui. 3! Tá difícil pra você? 2! Tá difícil pra você? E tu? 5! Desde que o enigma foi lançado no dia 31 de maio de 2022, apenas uma pessoa conseguiu achar a solução para esse desafio. Foi o professor Hugo Bernardes, do Instituto Mauá de Tecnologia de São Caetano do Sul. Parabéns, professor! Agora, vamos à solução. Associe as vogais com os números. A é igual a 1, E igual a 2, I igual a 3, O igual a 4, U igual a 5. Preste atenção à última vogal de cada frase dita. 4! Esse aqui é uma beleza. 1! Vou fazer o mesmo de novo. 4! E agora? 1! Tem muita gente que não percebe. 2! Antigamente era usado um transferidor de bambu. 5! Mas esse aqui de cristal é o melhor que eu vi. 3! E para encerrar, o décimo segundo. 4! 1! 2! 4! 6!